Dois copos. Boa noite a todas, todas, todos. Boa noite, boa noite. Um brinde a todos vocês, Saulo, querido, bem-vindo, revivindo, Thalita, Marilda, Lácia, Isa, Márcio e todos que forem chegando, sejam bem-vindos. Grandeza e mistério, feitura de Anabel, sensibilidade rara, raríssima, a flor da pele. Sentia tudo com intensidade em comum, ao mesmo tempo impregnado por toda a alma do mundo, a ele aliada, como se fora deserto. Mergulhar de abismo, mergulhar de profundos poucos. Sua voz, mestre de calmaria, veludo e torpor, parecia ver as profundezas da dor. Salpicada, entretanto, de notas, de um prazer sonhado, perdido talvez no nunca, para sempre. Grandeza e mistério, feitura de Anabel. Tinha a coragem dos grandes e a fraqueza dos mesmos, a de não recusar jamais o sentir e tentar, quiçá, acordar uma ideia que vale o grão da palavra. E semear ao vento, sem muito esperar, esperando sempre um talvez. Que lindo! Salva de palmas para Anabel. Um brinde! Um brinde, Brenda chegando, que bom! Um brinde a todos, Salvo! Um brinde! Bom! Tá na aguinha aí? Bom! Então, pessoal, hoje a gente vai começar a introduzir o Mulheres, Raça e Classe, a obra mais importante da Angela Davis, filósofa, ativista, política e referência mundial na luta pelos direitos civis. Essa obra foi publicada nos Estados Unidos em 1981, e ela chegou aqui ao Brasil apenas em 2016. Ou seja, há uma defasagem de 35 anos entre a publicação dos Estados Unidos e aqui no Brasil. E eu fiquei me perguntando se o porquê dessa defasagem temporal. O que ela poderia dar a gente a impressão de que o movimento feminista antirracista no Brasil está muito defasado. Porque a gente quase não ouve falar de publicações, de autores, de pensadores negros e negras que abordam esse termo. Ou se ouve de forma muito colateral. Mas, ao contrário dessa primeira ideia que pode, essa defasagem pode sugerir, muito ao contrário disso, é preciso dizer que há décadas, há várias décadas, a luta feminista antirracista no Brasil, ela já vai sendo encabeçada e estudada por muitos pensadores brasileiros negros e negras. Alguém já ouviu falar de Lélia González? Alguém não ouviu falar? Todos ouviram falar? Isa? Não, eu disse que não ouviu falar. Eu ouvi recente, porque quando eu comecei a me interessar pelo tema e quem me chamou a atenção a primeira vez foi Rita Von Hunt. Rita Von Hunt. Aí eu fui fazer uma pesquisa, mas eu não conhecia, não. Então, a Paulette também não. Eu estou com a Glenda, até poucos dias eu não conhecia. Ela é mineira, ela morreu muito jovem, com 59 anos. A Lélia González, ela é filha, os pais muito pobres. O pai era operário preto e a mãe uma empregada doméstica, com descendência indígena, de descendência indígena. A Lélia tinha 17 irmãos. Eram 18 filhos. E ela conseguiu estudar e se formar historiadora e filósofa. E ela diz, ela usa uma expressão que ela já estava totalmente embranquecida. Ela quer significar com isso que ela já estava dentro do sistema, ou seja, ela estava estudando. Então, ser embranquecida está dentro do sistema em oposição a quem não é branco, que está necessariamente fora. Ela era uma exceção. Quer coisa mais embranquecida do que a academia? Pois é. Foi recente a mudança da academia. Exatamente. Eu sempre lembro isso. Eu comecei da aula na UERJ, foi o ano da implementação da cota. Cinco anos depois, a UERJ estava com uma cara completamente diferente. Ideias diferentes. Ideias diferentes, exatamente. Ou seja, a política de cota é um sucesso e assim, inegável. É claro que precisa ser aprimorada e incentivada, claro. Mas ela é um sucesso. E a Lélia, ela diz que ela encontrou, totalmente embranquecida, ela encontrou no mundo acadêmico muitas barreiras sociais que justamente a levaram para a militância feminista e no movimento negro e de uma forma muito peculiar, muito original, porque ela vai abordar a cultura brasileira aliando psicanálise e o candomblé. Ela vai juntar psicanálise e candomblé. E ela foi uma grande intelectual, ativista política. Ela participou da formação do PT, ela foi do PDT, ela participou das discussões da Constituição de 88. E ela é, no Brasil, uma das pioneiras nas discussões sobre a relação entre gênero, classe e raça. Que é justamente o tema que a Angela Davis está trazendo para a gente aqui. E a Lélia, ela criou conceitos considerados marcos na compreensão da identidade brasileira e do que ela chama dos seus irmãos do continente africano. Ela cunhou alguns conceitos espetaculares. Por exemplo, Améfrica. Améfrica. Em vez de América, ela coloca um F. Améfrica. Olha que maravilha. Então, ela fala de amefricanidade. Ela cunhou o conceito de pretuguês. Em vez de português. O pretuguês. Então, a própria Angela Davis, quando esteve no Brasil, ela tem vindo bastante, mas em 2019, ela esteve no Brasil e ela fez uma conferência maravilhosa no Sesc São Paulo. Essa conferência está no YouTube. Eu recomendo todos vocês assistirem. O título da conferência é Democracia em Colapso. É uma indagação. Em 2019. E a Angela Davis, ela diz o seguinte. Nessa conferência, ela indaga. Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com a Lélia Gonzales do que vocês comigo. Então, essa fala da Angela Davis mostra o quanto nós, brasileiros, nós precisamos conhecer e reconhecer os nossos próprios pensadores e pensadoras, negras e negros, dos quais nós sequer ouvimos falar ou ouvimos muito recentemente, muito pouco, e que não constam em nenhuma biografia universitária. Agora, talvez, até faz anos que eu não tenho... Mais ou menos, ainda assim, isso não consta formalmente. Eu estava falando para o Douglas, é um absurdo eu dar aula para o ensino médio e uma intelectual desse porte não está sendo citada e discutida nas escolas. Exatamente isso. Porque não é, assim, um autor que publicou um artigo aqui ou um livro ali. Eu vou... A gente vai falar sobre isso. Clóvis Moura. Alguém já ouviu falar? Clóvis Moura. Até ontem eu também não. Eu acho que naquela entrevista de Jamila, né, que ela falou, né, do Clóvis Moura, falou da Lélia, né, não falando, reforçando isso, né? Então, o Clóvis Moura nasceu no Piauí, em 25, morreu em 2003. Ele é interessantíssimo, porque ele é filho, a mãe dele é branca, e o pai é preto. E o bisavô, por parte de mãe dele, era um barão, um barão lá da Prússia, né, von Steiger. E a avó dele era escrava e o avô dele era o senhor de engenho. Então, ele tem, por parte da mãe, uma ascendência de barão lá da Prússia e, por parte do pai, a avó dele é escrava e o avô dele é senhor de engenho. Ele é sociólogo, historiador, pensador quilombola, é o apelido dele. Então, eu vou passar umas fotos da Lélia Gonzalez. Ela com a Angela Davis. Aqui, ela está na... Existe um núcleo de memória na PUC que foi batizado com o nome dela. E esse foi o dia da inauguração. Chama Núcleo de Memória Lélia Gonzalez. Esse é o Clóvis Moura. Olha, Clóvis Steiger de Assis Moura, em 61. Como eu falei, o apelido dele é pensador quilombola. Ele é um pioneiro na militância do movimento negro brasileiro. Ele aqui com a filha. Então, vamos ver algumas capas de livros, de alguns livros que ele escreveu. Brasil, as raízes do protesto negro. Quilombos, resistência ao escravismo. Sociologia do negro brasileiro. Eu fiquei impressionado com a quantidade de livros que ele publicou. Tirante esses três aí, né? Rebeliões da Senzala, Quilombos, insurreções e guerrilhas, de 59. Argila da Memória, 62. O negro, de bom escravo a mau cidadão, 77. A sociologia posta em questão. 78. Em 79, ele publica Diário da Guerrilha do Araguaia. Em 81, Os Quilombos e a Rebelião Negra. No mesmo ano, Brasil, as raízes do protesto negro. Em 88, Sociologia do Negro Brasileiro. Em 90, As Injustiças de Clio, o negro na historiografia brasileira. Clio, se eu não me engano, é a deusa da história. Dialética Radical do Brasil Negro, de 94, e o Diário da Escravidão Negra no Brasil, que foi publicado em 2004, um ano depois da morte dele. Então, impressiona a quantidade de publicações em contraste com a invisibilidade, com o silêncio. A gente só ouve falar quando a gente realmente começa a entrar nesse canal, porque os nomes não vêm assim para a gente. Esses nomes, desses pensadores e pensadoras negros e negras. Maria Beatriz do Nascimento. Alguém já ouviu falar? Nem eu. Até ontem, não tinha nunca ouvido falar. Ela chama-se Maria Beatriz do Nascimento. Esse é o Clóvis Moura, tem um debate, trajetório intelectual, práxis e resistência negra. Aqui está a Maria Beatriz do Nascimento. Ela é de Aracaju, nasceu em 1942, morreu em 1995, muito jovem, com sete anos ela veio para o Rio, e aí se formou em História, na UFRJ, e ela fez pós na UF. E ela entrou para a Rede Estadual de Ensino, ela foi professora de História, daquele colégio ali em Copacabana, na Pracinha do Lido, Colégio Estadual Roma, ela estudou ali e, ao mesmo tempo, ela pesquisava sistemas alternativos, marginais, organizados por negros, desde os quilombos até as favelas. E ela morreu assassinada, brutalmente assassinada, aos 52 anos, uma história estúpida. Ela aconselhou a uma amiga dela que estava sofrendo violência doméstica por parte do companheiro, ela aconselhou a amiga a se separar, dar queixa, e o companheiro acabou sabendo que ela estava, achou que ela estava influenciando a sua companheira, e ela matou a Maria Beatriz. Ou seja, ele fez duas vítimas, a companheira e a Maria Beatriz. Pois é. Então, ela começou a militância dela propondo justamente discussões raciais, principalmente no meio acadêmico, viu, Thalita? Ela criou um grupo de trabalho chamado André Rebouças, né? O Rebouças, os irmãos Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do Brasil, né? Então, esse grupo de trabalho é na UF, viu, Douglas? Você que fez a UF, né? E é uma das melhores faculdades de História da América do Sul. É, é reputada a UF, né? Então, ela sempre deu muitas palestras e participou de vários, de vários congressos, e sempre ela falou desse incômodo que ela sente, né? Que ela sentia em relação ao espaço, né? A academia, né? O espaço universitário, falar do negro sempre como escravo, né? Sempre a imagem, né? Quando se fala do negro, sempre como escravo. Ela esteve duas vezes na África para conhecer os territórios justamente dos antigos quilombos, né? Em Angola. Vamos ver o quanto ela publicou. Por uma história do homem negro. Aqui tem alguns, alguns artigos, tá? Em revista também, eu coloquei, selecionei alguns. Por uma história do homem negro, de 74. Negro e racismo, também mesmo ano. A mulher negra no mercado de trabalho, na última hora, em 76. Em 77, na Estué, ela publicou Nossa Democracia Racial. Quilombo e Memória Comunitária, um estudo de caso, em 82. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra, afro-diáspora, em 1985. Daquilo que se chama cultura. Foi publicado no jornal Sociedade Brasileira de Psicanálise, em 86. O quilombo de Jabaquara, na revista de cultura, e a mulher negra e o amor, em 1990. E uma das obras principais da Maria Beatriz Nascimento é o documentário Ori, de 1989, que narra a trajetória dos movimentos negros no Brasil, entre 77 e 88. Uma década. Sendo quilombo a ideia central desse documentário. Tentar achar ele para a gente poder discutir. Então, alguém já ouviu falar em Eduardo de Oliveira e Oliveira? Até ontem eu também não. Nunca. Olha aqui. Ele nasceu no Rio, em Madureira, em 23, morreu em 1980. Ele é sociólogo, ele é poeta, ele é dramaturgo, professor, negro, homossexual. Ele é um dos mais importantes protagonistas do movimento cultural, político, intelectual da comunidade negra no Brasil. Entre as décadas, principalmente de 60, 70, ele fez uma crítica, uma crítica do pensamento racial brasileiro do ponto de vista do negro quanto sujeito. A gente acabou de falar que a Maria Beatriz criticava muito a academia de falar do negro só como escravo. O escravo é o quê? É um sujeito? Não, ele tem o sujeito dele negado. O escravo é uma propriedade do senhor, é uma coisa, é um bem. Ele não é um sujeito. Eduardo de Oliveira e Oliveira vai justamente fazer uma crítica do pensamento racial brasileiro, mas do ponto de vista do negro enquanto sujeito. O negro como primeira pessoa do discurso. Não aquele que é de quem se fala, mas aquele que narra os acontecimentos. E, por isso, o Eduardo de Oliveira Oliveira ele é absolutamente fundamental para o pensamento sobre o racismo estrutural no Brasil. A tese de doutorado sobre ele, que foi, inclusive, transformada em livro. Aqui ele, ele foi o primeiro em ISA, o primeiro vereador negro da cidade de São Paulo. E ele foi um dos articuladores, o principal articulador do Congresso Afro-Brasileiro, quer dizer, uma coisa inédita no Brasil. Esse é o livro, a foto dele, bem jovem, e esse é o livro O Elefante Negro, que foi uma tese também defendida na UF em 2018. Olha como é recente. O Elefante Negro, Eduardo de Oliveira e Oliveira, raça e pensamento social no Brasil. O Eduardo de Oliveira tinha uma crença assim, intrépida de que é possível construir uma sociedade livre de racismo. Então, ele sempre, isso motivava, motivou profundamente a militância dele em várias frentes. como ele era muito ligado ao teatro, ele atuou, e essa foi uma descoberta que eu fiz com muito prazer, ele atuou na prostituta respeitosa, hein, prostituta respeitosa? Ela ouviu, Glenda, do Sartre, que a gente ensinou aqui na Casa Vitral. Ele fez o papel, naturalmente, ele atuou como ator, ele fez o papel do negro. Imagina, o seu papel. O meu papel, nós somos companheiros de rolha, ele tem um físico de rolha melhor que o meu, mas, de qualquer forma, eu tentei me esforçar. Eu até consegui achar o, ele, ele contracenou com a Maria Fernanda, não sei se vocês lembram dela, grande Maria Fernanda, está aqui, o recorte do jornal, Maria Fernanda e Eduardo de Oliveira, numa cena de Laputin Respectueuse, de Sartre, que o grupo teatral franco-brasileiro, Les Trapontins, está apresentando com muito êxito no pequeno auditório da cultura artística. Amanhã, será realizado o último espetáculo do grupo. Então, o, o Eduardo de Oliveira, também poeta, ele escreveu muitos poemas, ele escreveu um muito famoso, chamado Hino à Negritude, um poema muito bonito, depois eu vou passar para vocês a integralidade, e escreveu vários, eu selecionei um que eu gostei particularmente, chamado Banzo. Alguém sabe o que é Banzo? Já ouviu falar em Banzo? Sim. O que é Banzo? Fala. Banzo era, como é chamado, uma certa indolência, uma preguiça, uma coisa assim, meio de, como se você estivesse meio... Saudoso. Não é? Hã? Foi? Glaucia? Como se estivesse saudoso de algo. Bom. Na verdade, se falava do Banzo, dos escravos, que sentiam... Escravizados, é o termo melhor do que escravos. Isso. Escravizados que sentiam uma certa saudade, uma falta da terra de origem. Ótimo. É isso aí. Essa palavra é uma palavra africana do Bantu. E é esse sentimento. A Glaucia falou em saudade. É um sentimento melancólico da perda da sua terra natal, mas no sentido de você ter sido arrancado. Não é aquela saudade, aí estou com saudade de casa, um dia eu posso voltar. Não. Você foi arrancado da sua cultura em desconexão com o seu sistema de castas, de costumes, o que edifica uma sociedade, famílios, amigos, e sem esperança de retornar. Então, a Glenda falou de uma certa sensação de desânimo e faz todo sentido, porque isso foi descrito muitas vezes como uma espécie de prostração de desânimo. E muito interessante, porque falava-se, associa-se o Banzo a muito suicídio. Essa ideia do suicídio entre os escravizados e também numa loucura. Muitos acabavam enlouquecendo. E é muito interessante, porque a Angela Davis, no livro dela, ela vai falar sobre essa experiência dos escravizados que preferiam morrer. Às vezes, matavam até os seus próprios filhos, porque não queriam que eles continuassem nessa cadeia de opressão. escravizados. isso também, o Banzo, no século XIX, com o século psicologista, a psicologia surgiu, então, as primeiras teorias psicológicas em relação aos escravizados, aos escravos banzeiros, como eram chamados, era considerado uma espécie de distúrbio mental dos negros, sabe? A naturalização de algo que é totalmente resultado de uma opressão. Não tem nada a ver com o físico, não tem origem física, sim uma origem social, cultural, de opressão. E esse poema, então, intitulado Banzo, ele é dedicado a Patrice Lumumba. Alguém já ouviu falar em Patrice Lumumba? Ele dedica Banzo ao meu irmão Patrice Lumumba. Eu também nunca tinha ouvido falar quem é Patrice Lumumba. O Patrice Lumumba é um cara que nasceu em 25, morreu em 61. Portanto, ele viveu 35 anos. Ele é do Congo, ele é um congolês. E ele foi a principal liderança contra a dominação colonial belga. Vocês sabem que a Bélgica se apoderou do Congo e nomeou o Congo de Congo belga. A gente fala que se dizia assim, Congo belga. Nos antigos mapas está escrito Congo belga. E o Patrice Lumumba, ele teve uma participação assim, decisiva na libertação do Congo do jugo da Bélgica, do imperialismo belga, europeu, de forma geral. Então, em 1960, ele se tornou o primeiro ministro do Congo. Mas ele ficou só 12 semanas porque houve um golpe de Estado que foi liderado por um coronel que, talvez, você já tenha ouvido falar, o Mobutu. O Mobutu é esse nome talvez já tenha ouvido falar em algum lugar. E ele tenta fugir do país, o Lumumba, e ele é preso e ele é assassinado com a participação do governo dos Estados Unidos e da Bélgica, que promoveram o golpe e que viam no Lumumba um aliado ao comunismo, à União Soviética. então, ele foi assassinado aos 35 anos. Só uma curiosidade, o Congo era propriedade do rei da Bélgica. é mais absurdo ainda, né? Um país gigantesco, se eu não me engano, eu acho que ele é um dos maiores países da África, talvez depois do Sudão e Argélia. Deve ser do tamanho do estado do Amazonas, que era propriedade do rei da Bélgica. Eu vou ler, então, aqui. Banzo ao meu irmão Patrícia Lumumba de Eduardo de Oliveira. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Trago em meu corpo a marca das chibatas, como rubros degraus feitos de carne, pelos quais as carretas do progresso iam buscar as brenhas do futuro. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Eu vi nascer mil civilizações erguidas pelos meus potentes braços. Mil chicotes abriram na minha alma um deserto de dor e de descrença anunciando as tragédias de Lumumba. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Do fundo das senzalas de outros tempos se levanta o clamor dos meus avós que tiveram seus sonhos esmagados sob o peso de cangas e libambos amando ao longe o sol das liberdades. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Eu sinto a mesma angústia, o mesmo banzo que encheram tristes os mares de outros séculos. Por isto é que ainda escuto o som do jongo que fazia dançar os mil mucambos e que ainda hoje percutem nessas plagas. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Falou-se sobre mim sinistro pêndulo que marca as incertezas do futuro enquanto que me atiram nas enxergas aqueles que ainda ontem exploravam o suor, o sangue nosso e a nossa força. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo e vi nascer mil civilizações erguidas pelos meus potentes braços. Mil chicotes abriram na minha alma um deserto de dor e de descrença anunciando as tragédias de Lumumba. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Do fundo das senzalas de outros tempos se levanta o clamor dos meus avós que tiveram seus sonhos esmagados sob o peso de cangas e libambos amando ao longe o sol das liberdades. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Eu sinto a mesma angústia e o mesmo banzo que encheram tristes os mares de outros séculos. Por isso é que ainda escuto o som do jongo que fazia dançar os mil mucambos e que ainda hoje percutem nessas plagas. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Balouça sobre mim sinistro pêndulo que marca as incertezas do futuro enquanto que me atiram nas enxergas aqueles que ainda ontem exploravam o suor, o sangue nosso e a nossa força. Eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo. Eu sei, Alguém quer comentar? Eu achei lindo, Claudio. Gostei, achei triste, muito triste. Um peso, assim, não traz um peso desse sofrimento? É o peso da África pendurada na noite do meu povo. Exatamente. A imagem é maravilhosa, né? É. E esse efeito de repetição, né? Ele repete a cada vez o verso eu sei, eu sei que sou um pedaço da África pendurado na noite do meu povo e a ideia a mim, né? Me traz a ideia de uma consciência que não quer se fazer esquecer. de uma consciência que vai atravessando, que vai marcando insistentemente a determinada não esquecer isso que para ela é absolutamente que é consubstancial porque é um pedaço da noite do seu próprio povo, né? A noite aqui tendo todas as significações metafóricas que a gente pode imaginar, né? nas trevas da... Glenda, você ia falar alguma coisa? Não, só que é muito triste mesmo. Eu ia... Claudio, só queria mostrar para vocês que hoje está aqui comigo pegando uma caroninha na aula a minha nora, a Katerine. Opa! Salve, Katerine! Katerine! Sim! Opa! Seja bem-vinda! Prazer! Bacana! Fica com a sua carinha aí para a gente ver você também. É que eu vim com vergonha e eu fiquei mais de um lado. A vergonha... A vergonha é uma bobagem. Eu estou acompanhando com curiosidade aqui. Tá bom, que bom. Bacana, mas esteja convidada a comentar, participar, se você quiser. Tá bom? Você gostou do poema? Gostei. Eu não conhecia muitas coisas que você está falando eu estou conhecendo agora. Aí, o bom que eu vou aprender é muitas coisas que eu não sei. Eu sou bem lenta nesse sentido, mas... A gente também. a gente é bem leigo. Aqui é uma turma de leigos. É verdade. Então, então, Catarina, eu trouxe todos esses pensadores aqui e pensadoras militantes, negros e negras, para mostrar, para mostrar para mim próprio, porque eu não sabia até ontem, que no Brasil já existe uma geração de militantes negras e negros, mas muito forte. Isso não começou ontem nem anteontem. Eu é que comecei a tomar consciência disso ontem e anteontem. Comecei. Mas há décadas já existe um movimento negro fortíssimo no Brasil. Fortíssimo. mas só agora essa luta, esse movimento, vem ganhando espaços, espaços cada vez maiores na sociedade. Então, essa defasagem temporal, eu comecei essa aula falando disso, foi o que me entregou. Na verdade, o mote dessa aula foi essa defasagem temporal da publicação do livro da Angela Deis. Eu fiquei me perguntando, nossa, 35 anos com um livro sobre uma luta antirracista ser publicado no Brasil. E é muito bom que você está... Desculpa, mas é muito bom você estar falando isso, porque às vezes a gente não tem muito conhecimento e é uma luta que existe há anos, mas aos pouquinhos ela vai ganhando o próprio espaço, conquistando, querendo, toda luta a gente não ganha de uma vez, é aos pouquinhos e você passou essa informação para a gente, a gente já aprende, já passa para outras pessoas, de um escândalo de pirâmide, mas de aprendizado. É bem interessante. Mas é exatamente isso, assim, é... Cláudio. Oi, Marilda. Oi, Marilda. Diga. Quer dizer, eu quero... Eu quero colocar que a minha experiência é um pouquinho diferente da de vocês, talvez por causa da idade. Realmente, eu fiz ciências sociais e na academia a gente teve alguma coisa, mas foi na militância, foi na militância que eu conheci a Lélia Gonzalez, foi na militância. E quando você pega a Lijamila, que você vai entender por que que você não chegou até aqui. Essa questão da raça, do gênero e de classe é uma questão que naquela época a própria Lélia sofreu muito isso e suas companheiras, inclusive a professora Idésia Medeiros, que é uma militante antiga, uma professora do movimento feminista, sempre assessorando a Benedita da Silva desde antes dela ser vereadora. Ali existia tudo. Quer dizer, os partidos comunistas, como muito bem coloca a Ângela aí, a Dijamila e tal, eles tinham a questão de classe e era arquitada. Eu mesma, faço minha auto, minha autoconfissão aqui, achava esse negócio de fazer grupo de mulher, sabe, para discutir a esquerda marxista ortodoxa, queria discutir classe. A classe é que é a questão. O único partido que tinha seus núcleos feministas e de negros era o PDT, mas que também não era marxista. Quer dizer, então, tinha uma questão, teve o K.O., gente, teve muita gente, teve muita militância mesmo, de negros e de mulheres, nos anos, nos final dos anos 60, 70, 80. Olha, muita coisa mesmo. Quer dizer, na academia, a gente não tem tanta essa reprodução, mas na militância, até hoje, essas pessoas são reconhecidas, são lembradas o marido da benéfica, o Pitanga. O Pitanga é um militante, eu mesmo já fiz uma tradução para ele, da revolta dos malês, que também é uma coisa interessantíssima de se estudar, que é a revolta dos malês, que pouquíssimas pessoas tomam conhecimento. Então, tem sim uma coisa para a gente descobrir, mas é uma coisa que no dia a dia a gente tira forte. E até agora, hoje, está num outro patamar, hoje, o movimento sindical, hoje, as mulheres, hoje, dentro das direções sindicais, têm outra postura, não tem mais aquela postura anterior, elas estão reivindicando 50% dentro da direção. Então, insistir assim, é que deve ter registro disso tudo. Agora, ao mesmo tempo, infelizmente, o Leonel Brizola me chamou como direção, como naquela época nós éramos na direção de mulheres no CEP e nos confrontamos com eles e ele disse em plena televisão que nós éramos um grupo de mulheres mal vestidas, mal vestidas e mal amadas. Infelizmente, eu ouvi isso do presidente do partido que fazia que o Leonel estava testando o feminismo. Nós vamos para frente. Você podia ter não precisava ter dado essa informação do presidente. Ué, mas ele falou em vez na televisão, não faz mal não. Ele falou na televisão e todo mundo ouviu. Mas, Marilda, esse seu depoimento é muito bacana porque, assim, traz, né, essa sua experiência, sua vivência viva, né, e, puxa, isso só corrobora, né, o que a gente está intuindo, né, e dizendo, né, desses movimentos que já são solidificados, né, ao longo da história, como a Caterine falou, né, que não é uma coisa que acontece, assim, de uma hora para outra, que é clode, assim, né, uma coisa que vem ganhando corpo ao longo das gerações, das décadas, né, e que agora é o espaço. Thalita? A Marilda falou isso, mas hoje em dia, Marilda, a gente se depara também com os tipos da... que são os que se assumem dentro do posicionamento feminista, né, o cara que diz que está apoiando o debate feminista, mas está com o mesmo comportamento de sempre. Então, tem de tudo, assim, é o feminista, tem, né, o antirracista, a verdade é racista, isso é muito... É muito comum, mas o que eu digo da diferença hoje é do próprio posicionamento da militância feminina dentro dos sindicatos, não tem? Sim. E como a minha experiência é mais sindical, eu tenho até hoje, meu marido está com 87 anos, é tesouril do sindicato dos professores, então, porque aí você vê que a Lida é grande, né? fala do sindicato dos sindicatos, CEP? Não, CIMPRO. Do CIMPRO? Não, eu era do CEP, ele é do CIMPRO. É, eu sou sindicato dos sindicatos. Mas, quer dizer, o que eu acho que existe hoje, que ele mesmo está sentindo na pele, né, porque com 87 anos, a mulherada agora é outra, né, não é mais tão fácil dominar os sindicatos. Tá bom, é isso aí. Obrigada. Ótimo, obrigado, Marilda. Então, cada vez mais, né, pensadores, pensadoras negras e negros, né, que até então invisíveis, né, começam a ganhar essa visibilidade e é uma visibilidade que não é só, assim, editorial, né, mas também uma visibilidade social, porque a questão, e é aí que eu quero, eu quero chegar, né, porque a questão que elas abordam e eles abordam, né, ela é, assim, que são questões, né, sobre as condições de exploração e opressão dos negros e das mulheres, né, é uma questão central para a compreensão da nossa sociedade, né, e só recentemente as editoras, né, começaram a, a passar a se interessar, né, por autores, eu digo das editoras comerciais, vamos dizer assim, das grandes editoras, não as editoras independentes, né, eu falo dessas grandes editoras, né, começar a se interessar, né, por autores negros e negras, e quando isso ocorreu, né, isso sempre privilegiou os estrangeiros, né, eu lembrei da Chimamanda, né, que ela é conhecida, assim, do público, né, assim, ela é conhecida, mas por quê? Né, porque tem todo um, né, um glamour, uma história, né, nigeriana, americana, enfim, tem uma, eu li uma, uma frase que eu achei bem bacana, também de uma historiadora, aliás, ela é socióloga, que também dá UF, hoje só dá dando UF, né, que ela diz assim, é muito difícil aceitar que uma autora tão relevante, tão expressiva, tenha ficado, ficado no ocultamento por tanto tempo, então Lélia Gonzales ficou de certa forma marginal nessa produção, principalmente devido a esse perfil editorial que gera a invisibilidade de certos autores, as editoras demoraram a entender que existe um público para eles, então eu achei interessante que nessa, nesse pequeno trecho, tem três, me chamou a atenção, ocultamento, né, o marginal e a invisibilidade, isso nos remete a quê? Essa questão da invisibilidade, né, nós falamos disso, temos falado disso, né? Na indústria cultural, eu lembrei muito agora da indústria cultural, mas eu lembrei de mercado mesmo, mercado de cabelo, quer ver uma coisa que, não existia produto para cabelo crespo, eu lembro, assim, o referencial era o cabelo liso, eu cresci numa família onde todo mundo tinha cabelo crespo, eu tinha um cabelo liso, eu tenho, vem de uma família meio de negros, indígenas, e eu tenho aquele cabelo liso, tinha aquele cabelo liso e era o referencial de beleza, eu sempre fiz cabelo crespo, eu não tinha. E eu lembro de com as minhas primas comprar coisas, assim, não tinha, não existia tratamento. Aí surgiu aquela marca em beleza e feita por uma negra para pegar um mercado que é enorme no Brasil, enorme. Beleza natural. Isso, beleza natural, isso, é... É fantástica a história dela. E que era, assim, desconhecida. Esses dias eu vi, teve uma série também, uma microsérie especial, acho que era no Netflix, que tem... Netflix, de uma negra que ficou muito rica nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, com produto de cabelo. é tão interessante que o racismo, é capitalismo o sistema, mas ele é tão racista que ele nega até o próprio capitalismo. E a essência, a essência do capitalismo é ver o mercado, né? Você acha assim, não, o cara vai ver onde tem dinheiro. Não. É... Mas ele estava lucrando com isso também de outra forma. Ele criou o alisamento, né? Exatamente. Cara, mas eu fico impressionante. Muito bom, Thalita, essa exemplificação aí, né? Porque isso aí é mesmo da coisa do consumo, né? Daí você começa a ver as capas, as capas de revista mudam, né? Os comerciais passam a mudar. Agora que a gente vê negras nas capas de revistas, beleza, gente. Pois é, os outdoors começam a mudar, né? Os anúncios nos ônibus, tudo começa a mudar. E as pessoas que falam também, como disse a Mariú, não aceitam mais. Então, essa questão da... do ocultamento, né? Eu queria trabalhar um pouquinho essa ideia, Voltar ao que a gente estava falando sobre o estereótipo, né? O estereótipo formata o nosso olhar de maneira a invisibilizar as pessoas estereotipadas, né? O estereótipo, a gente falou isso, a principal característica do estereótipo é que ele penumbra, né? Ele opaciza, né? A individualidade, o cada um, Cada qual que seu cada qual, né? A gente até falou isso aqui. Ele faz com que cada um, na sua especificidade, se dissolva numa massa, né? Vira uma farinha, né? Que você coloca num saco com uma etiqueta, né? E aquilo que a, se eu não me engano, a Lélia estava falando, não, foi a Maria Beatriz, né? Que quando a gente pensa, quando a gente pensa, assim, num negro, numa negra, né? Quando, raramente a gente pensa na imagem de um pensador, de um intelectual, né? A gente não pensa nisso, a gente pensa, assim, ou de um professor, né? A gente pensa ou a imagem de um escravo, de um escravizado, a imagem de um subalterno, né? Ou então, de um pobre, ou então, do bandido, né? Isso são os estereótipos, né? E quero voltar àquela fala do Murilo Araújo, né? Da semana passada, que ele diz assim, e aí, sabe o que é mais maluco nisso tudo? É que no meio dessa reflexão, eu estava deixando de enxergar um monte de gente linda, incrível e sensacional, que estava ali ao meu redor o tempo inteiro. E não é que eu não achasse elas bonitas antes, é que simplesmente eu não enxergava que elas estavam ali. Porque a cultura da gente invisibiliza tanto às pessoas negras que a gente simplesmente não se dá conta de que elas existem. O nosso olhar não é formatado para perceber a existência dessas pessoas. Muito menos a beleza dessas pessoas. Fala. Fala. É, sou eu aqui, ó. É porque você está falando de alguma coisa que me bate muito profundamente. Porque a minha família, a família do meu pai, simplesmente, a minha bisavó, ela é negra, tipo mamãe Dolores. Eu tenho uma foto dela, eu no colo dela, de um álbum, que uma pessoa perguntou se era minha babá. olha o escândalo. Eu, criança, escrevi no álbum todo minha bisavó, minha bisavó. E, é, porque aquilo me chocou tanto. Eu tenho uma África pendurada na noite do meu povo. Eu tenho uma África pendurada. É, é. Minha bisavó, minha bisavó. Mas o pior, o meu pai morreu em 2004 e eu fui visitar uma prima, prima mesmo, filha da irmã dele. Gente, ela quase me bateu porque eu disse que a bis era negra. Ela, como que eu achava que a bis era negra? E eu tive uma outra prima que só me procurou, que a mãe dela lá não se dava muito bem, não sei bem como é que era a história, mas ela me procurou quando ela arranjou um companheiro negro. E aí ela passou a ser afrodescendente. Veio pra minha casa me pedir se eu tinha uma foto da bis para ela ver. Mas você não tem ninguém lá no marido. A mãe do povo vai ser negra. E diz que não é. A família do Douglas, eu passei por tudo isso também porque, assim, na minha família ocorreu um processo de branquecimento por conta do meu bisavô, que era filho de escravizados e ele fez questão desse processo pra não sofrer. é uma história muito triste, assim. Porque você vê a que nível a internalização mesmo. E ele optou, ele fez a minha avó casar com alguém o mais branco possível, mesmo que fosse mal falado na cidade. E a minha avó, assim, sempre falou, vamos tentar embranquecer a família. É nesse nível. Mas a família do Douglas é muito interessante porque, assim, a família, a mãe do Douglas é negra, né? E a sua família toda parte de mãe. e elas não se tratam, assim, elas se sentem ofendidas se a gente fala isso. Né? É. E as minhas primas, como é que... Elas se ofendem, não. E ela não sabe o porquê que achavam que ela era minha babá, né? Ela falou que na rua, quando era bebê, tinha que explicar que... Olha que interessante como o estereótipo invisibiliza. a marido estava falando, assim, o estereótipo torna a pessoa cega, a própria evidência. É, a própria... Uma bisavó era como a mamãe Dolores, né? É óbvio que... É óbvio... Na próxima... Na próxima aula, eu vou botar a foto dela para você ver. Ótimo, ótimo. É óbvio que ela é negra, né? Mas, assim, o estereótipo torna invisível. Opa, se enumbra. Aí, mentalita, tem os eufemismos, né? De clareamento, né? Ah, eu sou morena clara. Ela diz que é morena, é morena... Como é que é? Mais morena. E, assim... Sou mais moreninha. Muito. E o Douglas, como nasceu louro, que o pai dele é branco, ela vem me mostrando... As primeiras coisas que ela fez foi mostrar fotos dela grávida e que era filho dela. porque ele parece... Ele é muito branco, né? E, assim, o ódio que a família tem, o tempo todo que a gente liga para a família, fala com a família, o tempo todo... Vai alisar. E o cabelo? Porque ele tem o cabelo crespo, cachado. O tempo todo... E esse cabelo? Porque é o sinal da negritude nele. É que apagar, né? Que ocultar isso, né? É o ocultamento. É o ocultamento. Tem que apagar... Mas, para a cabeça, tem que ocultar todos os sinais ligados ao negro. Mas isso... Desculpa, interromper. Mas isso faz muito parte da cultura. Na minha família também tem isso. A minha avó era branca, loura, e o meu avô, ele era negro. Ela queria ter filhos morenos, ela queria ter filhos negros. E todos os filhos dela casaram com pessoas brancas porque não queriam ter filhos negros. E tanto que eu tenho primos que eles nasceram, acabaram, nasceram negros, só aqueles que se casaram com brancas porque eles não queriam ter filhos negros. Que doido, né? Eu queria só acrescentar uma ideia aqui. É que, de acordo com o IBGE, o IBGE divide a população em branco, negro, pardo, amarelo, né? Que são asiáticos, e indígena. E tanto o que é negro, aliás, o que é preto, quanto o que é pardo, na cor, isso é negro na etnia, ou na raça, na opressão, né? Então, às vezes, a pessoa não se considera negra porque ela não tem a pele retinta. Mas pardo também é negro, é isso que falta a gente se conscientizar. mas segundo a minha família se tá pardo no papel, não é não. Essa é a melhor parte. Segundo a minha família se tá pardo no papel, não é. Mas na minha família é pior, que é negro, é negro mesmo. Não tem nada de pardo, não. É negro, é negro, é negro, é negro, é negro. Não tem pardo, gente. Mas ninguém quer que seja. Mas pegando o gancho do que o Márcio falou, eu acho que se a gente pensa na indústria cultural, quando a pessoa ela é parda e ela não se considera negra, é porque de certa forma ela está querendo exercer um poder sobre aquela que ela considera infelizmente. Ela associa a escala colorística a uma escala de poder. Então eu sou mais claro do que ele, eu sou mais moreno do que o bravo. Beleza, então eu até aceito a opressão, eu aceito entrar pelos fundos, mas ele é mais escuro do que eu, então ele é pior do que eu, entendeu? O que eu estou colocando aqui, quer dizer, essa coisa da pessoa se autodenominar, ah, eu sou padre, não sou negro, de fazer questão de não se dizer, de se reconhecer como tal, isso faz, para mim, faz todo sentido dentro da indústria cultural, que privilegia... Isso faz todo sentido no Brasil também. Sim, sim. Você sai do Brasil, esse colorismo, ele muda. Claro, claro, eu na Noruega nunca serei branco. Eu não sou branca, mas eu só tomei, assim, eu estou tão acostumada a ser vista, como branca no Brasil, a ser privilegiada como branca, que eu levei um choque na Inglaterra quando viraram para mim e falaram, não, mas calma aí, você não é branca. E eu falei, não sou, e aí? Aí eu fiquei assim, sabe, foi um comentário, eu falei, meu Deus, porque eu estou tão acostumada no privilégio, porque no colorismo no Brasil ele traz privilégios. Isso, isso. Os meus privilégios, quando me tiraram esses privilégios lá, eu falei, e agora pegou, senti na pele que o outro sente. É, você, no melhor dos casos, você é uma latina, entendeu? No melhor dos casos, entendeu? É uma latina. É aquela história que eu já citei aqui, o Greg, o Gregório do Viver, aquela louca, não vou nem citar nomes, eu estou agora com essa política de evitar citar nomes, aquela louca da goiabeira que viu Jesus, não sei o quê, ela foi participar de um congresso lá da Hungria, imagina, Hungria, mais branco que a Hungria, só a Noruega, Suécia, ela foi participar de um congresso da família e, assim, os valores eram família branca, católica, aquelas besteiras, né? E aí o Gregório do Viver falou assim, alguém avisa essa mulher que ela vai ser a primeira a ser queimada, colocada na fogueira. Ela acha que ela é branca? Aí você imagina a cara da figura? Ela acha que ela é branca. É, aqui no Brasil ela pode até passar por branca, mas ela não é branca nunca. Imagina, põe ela lá do lado húngaro, a Hungria, entendeu? Então, assim, é isso que você está falando, assim, é uma coisa... A própria ideia de branco é absurda. Branco é o meu gato, o chantilly, ele é branco, se eu torcer ele aqui, vocês vão me achar preto, pretinho. Mas o colorismo no Brasil funciona para justamente... Claro, claro. Fazer toda a hierarquia nessa gradação de cor também tem na Índia, né? Quem tem uma pele mais clara, geralmente... As castas mais privilegiadas têm a pele mais clara. A gente reparou isso. Agora, na verdade, é tudo muito irônico. A indústria cultural é muito irônica, porque a pessoa branquela, azeda, também não é grande... Assim, tipo, não está no padrão de beleza, não. porque o bom é você ser morenão de praia, mas a pessoa que é branca, azeda, não é morenão de praia, nem que vá praia todo dia, é vermelhão de praia. Isso também não é legal. Então, na verdade, é uma coisa doida isso, né? Porque tem, sim, essa supervalorização dessa branquitude. Aí tem a questão da estética, que não gosta de branquelo, que critica os branquelo, 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 essa é branquesa vermelha. É uma zona... Se a gente viver em função da indústria cultural mesmo, é muito bom a gente reconhecer que ela existe, mas a gente se aparta disso, de uma vez, entendeu? Porque é uma prisão. Fala aqui uma branquela. Então, assim, que está sempre fora de qualquer padrão, porque você não está na roça, não é morena. Então, é doido isso. É doido. Porque tem essa valorização cultural aí da branquitude, e tem desprestíquio. Então, é um limite super, super esquisito de você pensar nessa coisa, entendeu? É muito doido isso. E ninguém, na verdade, é nada, porque você é uma situação que geneticamente favoreceu ou desfavoreceu, no sentido de uma pessoa branquela estar desfavorecida num país tropical, na verdade. Está condenada a ficar vermelha e ter... Então, assim, é uma coisa muito doida isso, sabe? Essa indústria cultural, é muito bom ter consciência dela, ainda que tardiamente. fetichiza sobre o negro, é um fetiche. Porque essa galera que está na praia e tal, é uma fetichização com um ideal racista também, que é a do negro, do sexapio negro e tal, que é vendido é isso. É isso que é vendido. Então, a gente cai de novo naquela coisa do... Que vem com um racismo de colocar o negro no papel de hipersexualização e tudo mais, que tem a ver com o nosso histórico racista. Mas, ao mesmo tempo, como diz o Boaventura, o sociólogo português, a seletividade da indústria cultural, ela vai selecionar alguns aspectos que interessam a ela, como esse da morena, de bronzeada, mas, ao mesmo tempo, vai manter a distância social. Então, assim, você admite de repente ter uma relação sexual com um preto, com uma negra, mas você já tem mais dificuldade de apresentar ela para a sua família, para uma família que você acha branca. Entendeu? O que eu quero dizer? Então, assim, tem o fetiche, fica na ordem do consumo, do que você vai consumir. O consumo do outro, né? Exatamente. O consumo do outro, porque quando você sexualiza, você torna o outro um objeto também, né? Quando você só o vê como o sexo, como... Entende? Então, assim, o fato de... A indústria cultural, ela é muito astuta. Ela é toda astúcia, não é muito. Ela é toda astúcia, porque ela vai pinçar os elementos que vão interessar a ela. Entendeu? Se uma coisa hoje é brega, amanhã ela resolve que vai ser um brega, mas um brega bacana para isso e para aquilo, ela vai emplacar aquilo. ela vai emplacar. Só que vai manter as distâncias sociais e culturais como ela bem quiser, como lhe convier. Eu acho importante a gente sempre estar atento a isso. É a história do carnaval que a gente citou aqui na aula passada. O carnaval, né? Naquele momento do desfile, os corpos erotizados, da mulata, dos sambistas, dos pretos e tudo mais, aquela coisa libidinosa toda. Acabou o carnaval, cadê a valorização desses corpos? Eles são, ao contrário, eles são rechaçados, dizimados, descartados. Mas naquele momento tem todo um aparato cênico que faz com que vire um produto. Um produto. A gente comentou isso aqui. Os filhos da escola de samba eu acho que é muito falante nesse respeito. Então, eu acho importante também a gente frisar aqui que essa invisibilidade não é uma coisa, acho que está claro para a gente isso, não é uma coisa fortuita. não é fortuito que a gente não conheça esses autores, que eles não apareçam para a gente. Se a gente não estiver ligado numa militância, se a gente não estiver num canal. Agora a gente entrou nesse canal, então a gente está ligado, então a gente vai começar a procurar. E nesse sentido, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Mas se você não está nesse canal, se você não está ligado, você não ouve falar. não vai ser a indústria cultural que vai propor isso para você. Porque esse apagamento, esse ocultamento, essa negação da resistência negra, da luta dos movimentos antirracistas, isso contribui para o mito da democracia racial. E o mito da democracia racial, de que todo mundo se dá bem, todo mundo não temos conflitos raciais, isso penumbra, isso opacisa, dissimula as formas de opressão e vai perpetuar essas formas. Eu queria mostrar, esse é o Patrício Lumumba, que foi assassinado aos 35 anos, que foi primeiro-ministro do Congo. É ele aqui, a cara... Acho que eu pulei uma aqui. Aqui, essa que eu queria mostrar, essa frase da Lélia Gonzalez. Como todo mito da democracia racial oculta, oculta, olha o ocultamento aí, oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, nós constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira muito, muito especial sobre a mulher. E 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, pedi para... Então, essas formas de opressão, elas têm raízes coloniais, elas são alicerçadas num sistema escravagista, que nega o negro como sujeito, faz dele um mero objeto. Então, em tratar humanos como objetos, enquanto a gente não der visibilidade a isso, isso contribui para a gente perpetuar todas as formas de opressão, de exploração, de manipulação, de aniquilamento. Dar visibilidade é fundamental. Eu acho que é o primeiro passo, esse passo que a gente está dando aqui de conhecer esses autores, pensadores, que têm uma produção tão rica, tão fundamental para a nossa história, para a nossa identidade, a identidade de cada um de nós. Isso é um primeiro passo para um novo modelo de sociedade, uma sociedade livre de racismo. Voltar àquela... Eu pedi para o Márcio comentar, ele ontem comentou sobre a data, a mudança da data. Antigamente era comemorado... era em maio, era no dia da libertação dos escravos, que era comemorado. Só que essa libertação dos escravos, com esse nome assim, libertação, ela, o ênfase está em quem libertou, na princesa Isabel, que foi lá e assinou e concedeu essa liberdade, foi uma concessão. Então, esses ativistas e pensadores negros aí da década de 70 e 80, eles lutaram para trazer, eles recuperaram primeiro a... essa imagem do... Esqueci o nome dele. do zumbi, né? E trouxeram... Exatamente. E trouxeram para novembro, o dia da consciência negra, justamente para focar na luta e não na dádiva. Né? Porque é o que quer fazer a nossa sociedade. Porque a dádiva, quem deu, pode tirar, né? E a gente vê, o Claudio pode contar isso melhor que eu, mas, é... Conta, conta aquela história da... De quando teve um... um plebiscito para decidir se a gente queria monarquia ou presidencialismo. Teve uma... uma senhora de uma escola de samba que fez campanha... Dona Zica, né? Fez campanha para a volta da monarquia, porque a monarquia era boa, porque a princesa Isabel libertou os escravos. Então, olha isso, olha que ponto chega, né? A nossa falta de consciência. Era isso. É... Isso aí, Márcio, muito bom. É fundamental se esses símbolos, né? Também são expressões de visibilidade, né? Você sabe que dia 20 de novembro, dia da consciência negra, é totalmente diferente. Você evoca zumbi, né? As lutas todas antirracistas e libertárias, é completamente diferente de 13 de maio, né? A história ensinou para a gente que a princesa Isabel, num ato divino, numa inspiração divina, né? Como o samba da Imperatriz Lopoldinense, um lindo samba profissional, né? Assinou a lei áurea. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria falar é que não só a luta da comunidade negra é invisibilizada no Brasil, mas todas as lutas de uma forma geral, né? Se ensina que a gente teve a Guerra do Paraguai lá no século 19 e foi a única guerra que a gente teve. Foi o gato que tirou você Eu nem sei até o que vocês ouviram, mas enfim, todas as lutas são invisibilizadas no Brasil, né? A gente teve a Guerra do Paraguai e não tem mais guerra, não tem conflito, a gente é um país pacífico, né? Aqui não tem, não tem, não se foca no conflito, porque não quer deixar aparecer que o conflito faz a gente conseguir direitos, que é através do conflito que a gente consegue alguma coisa. Também tem muita falta de interesse, do mesmo jeito que teve alguém pedindo a volta, também tem muita gente pedindo a volta da ditadura que a gente viu até esse ano, ano passado, teve o pessoal se manifestando, teve passeata, eu acho que também é muita falta de interesse na história do Brasil, muitas pessoas não conhecem, estuda, mas sabe que você olha só o principal para a prova, mas não tem um interesse? E, quer ou não, quando tem a consciência negra, não tem tanta divulgação nas mídias, entendeu? É só tipo ao dia do negro, acabou, entendeu? A gente saiu da estrutura, não tem, eu acho que tem mais trabalhos com isso, tem faculdades que fazem isso, eu já tive na minha faculdade, mas também tem muita falta de interesse da população em saber as coisas, tanto que hoje em dia a gente tem até de tudo, como a gente, as informações estão muito mais fáceis, a gente quer acreditar na primeira coisa que vê, entendeu? A gente não tem que é daquele trabalho de pesquisar, ver se é verdade. Caterine, é isso aí que você está falando, quer dizer, a educação, ela, como o Paulo Freire fala, tem dois tipos de educação, tem aquela que é bancária, aquela educação que vai formar você para um ofício, uma técnica, vai investir numa carreira, vamos dizer assim, para você entrar no mercado de trabalho, essa expressão, e tem aquela educação que é libertadora, que é uma educação no sentido amplo da palavra, no sentido que é o que a gente entende, da ampliação da consciência, então isso tem que ser realmente trabalhado, o Marcelo, ele sabe me dizer melhor, ele tem, mas durante os governos que nós tivemos, alguns governos que nós tivemos aqui progressistas, na era do PT, várias escolas davam, inclusive entrou para a grade curricular, o ensino de religiões afro-brasileiras, de culturas brasileiras, não só religiões, isso é sumamente importante, é importante que a gente tenha isso nas escolas, por que a gente vai, por que a gente estuda, sei lá, todo mundo tem um pouco de ideia, a história da Europa, a gente estuda a história europeia, mas a gente não sabe nada da África, absolutamente nada, absolutamente nada, nem a geografia da África a gente sabe, a gente sabe da Europa mais ou menos, a gente tem em mente os países, as fronteiras, a gente sabe que Portugal tudo é para cá, depois Portugal vem Espanha, depois vem França, depois vem Nussamburgo, Alemanha, Itália, aqui para baixo, na bota, você vai desenhando um mapa mental, mas se você me pedir para fazer a mesma coisa da África, vai ser um vexame. Não, mas tem muito isso. Aí a África vira um país só, né? A gente fala assim, ele foi para a França, Alemanha e África. Verdade. Desculpe, mas que nem como você falou, eles visam muito o que a gente precisa o básico para trabalhar. Eles não querem que a gente pense, eles querem pensar pela gente, eles querem escolher. Porque se a gente não pensar, não criticar, a gente nunca vai avançar. e é isso que eles querem. É isso aí. Então, o ensino vai ser fraco. Você não precisa nem estudar a indústria cultural, você já entendeu tudo. É isso aí. Não quer que pense, não quer que pense, exatamente. Porque quando a gente, quando ninguém, quando todo mundo pensa igual, quando todo mundo, como você falou, ouve e aceita, ninguém pensa. Ninguém pensa. Então, tá bom. aí as coisas permanecem do mesmo jeito que elas estão. Não se transforma nada, não muda nada. Eles querem que a gente seja já conformado por natureza. Isso aí, formatado. Então, é mais fácil eles não ensinarem o principal. Pois é. E não ensinarem o problematizar, que isso sim, aí vai fazer a diferença. A educação, quando ela é problematizadora, ela é libertadora, emancipadora. a educação é bancária, ela é só reprodutora. Ela reproduz o status quo, o estereótipo. Mas também, não tem o ensino crítico, eles não ensinam a gente a criticar, pesquisar as coisas. Isso é muito abafado. Então, todas as revoluções, todas as lutas estão muito abafadas. Mas não é só isso. Também tem o capitalismo. É muito importante que a gente não aprenda também a parte financeira, que a gente se divide e vive só para pagar ele, entendeu? Isso aí. Isso aí. A gente não ganha o suficiente, o salário mínimo era insuficiente. Enquanto você estiver consumindo, endividado ou não, tá beleza. Se você estiver consumindo, não importa a sua dívida, faz o empréstimo, e pronto, tá ótimo. O problema é quando você parar de consumir, dizer assim, não, peraí, tem coisas que eu não preciso, será que eu preciso disso? Você começa a pensar dessa forma, você começa a incomodar. Toma aí, você falou em dívida, eu já me reconheci, porque assim, eu sou muito importante para o sistema. Eu tenho um amigo, aprendi cedo com um amigo, que ele falava assim, tá lido? Você só é importante se você deve muito. Não é se você tem, não é quem você, você só é importante se você deve muito. Quando você dever bastante, o gerente chama para tomar café. Se você paga suas contas direitinho, o gerente nunca te chama para tomar café. Então, aprendi. E segundo o Talita, dívida a gente não paga, né, Talita? Eu sempre disse nos meus trabalhos, na escola, na sala de professores, que eu não acredito em dívida para a banca. Eu não acredito em dívida. Eu acho que é um ente transcendental que não existe. Eu só devo às pessoas. Se eu conheço assim, a fulana, eu devo, ok? agora, a banco, ao mercado, é muita abstração para mim. Você não reconhece a dívida. É um fenômeno abstrato. É um, entendeu? Não existe. É, porque você pediu emprestar dos 100, aí a pessoa fala que você está devendo 2 mil, você fala, quando ele diminuiu. E você negocia isso para 150, sabe disso, não é? Não. Você negocia, se você for negociar com o banco, os juros são tão altos, tão altos. Ele sabe disso. Outro dia, eu estava conversando com um rapaz do Uber, ele devia 12 mil de cartão de crédito, assim, reconhecidamente, ele não pagou. Isso virou 200 mil. Ele negociou e pagou 20, parcelado. E, ó, vou te dizer, ainda faço me dar o café, ainda quero um lanche. E ainda digo o seguinte, quanto a dívida de banco, né? Essas coisas assim. A última vez que eles me ligam, ameaçando às vezes, alguma coisa do tipo, que eu devo, aí eles me dão mais crédito, porque assim, não basta você dever, eles querem te dar mais para você dever mais. Aí eu pego, eu falo, você quer mesmo? Pô, obrigado. Aí, a mulher falou, se você não pagar, você não vai ter, conseguir comprar uma casa, aí eu falei na, eles queriam me dar uma parte, eu falei, olha só, eu não quero comprar casa. Ela, como assim? Eu falei, não, nada me pertence, para que eu quero casa? Dei uma surtada com a mulher. Mas, como assim? Eu falei, nem meu corpo me pertence, meu corpo pertence aos vermes que vão me comer. Aí, eu me fico muito, assim, eu falei, é, minha filha, faz o quê? Eu falei, ó, fiz filosofia, nada disso não me pertence. Ela é indignada, mas se você não pagar, não vai comprar uma casa nova, seu carro. Eu falei, nada disso não me pertence, não. Tá certo. E, às vezes, você faz um financiamento para comprar uma casa, você paga umas três. Dá para comprar umas três com o que você paga. E tem gente que paga, assim, aquela pessoa que paga em dia, você vê, nem um café, o gerente paga. Nem um café dá. Eu já conheci gente que parcelava até 17 reais, que pagava juros de tudo. Eu achava que um absurdo. Mas tem, fala assim, ah, não tem problema não, depois eu pago. Eu falei, depois você paga, você perde tanto. Mas é assim, tudo é para a gente perder. Eles querem sugar o máximo possível. Então, a gente não tem que ter conhecimento para eles. A gente só tem que trabalhar, independente. Eles só querem sugar, e essa é a realidade, né? não importa quem você é, ou seja, só querem tirar o máximo que puder. É a ética do mercado, a ética do mercado, exatamente, não é a ética humanista, né? Exatamente isso aí. Vamos só, eu queria que a gente falasse um pouquinho da, deixa eu ver se a gente já chegou aqui. Então, do título, né? Do livro, Mulheres, Raça e Classe, Esses termos, eles estão conectados, ligados, e é essa conexão é que vai fazer a gente pensar o modo de funcionamento dessas sociedades que são marcadas pelo que a Angela Davis chama de tragédia da escravidão moderna. Ou seja, esses mecanismos de exclusão capitalista, da precarização do trabalho, como a Caterine estava falando aí, né? Se trabalhar, o que interessa é só você trabalhar, não importa as condições, e a Angela Davis vai tomar como nexo prioritário o racismo e o sexismo. Então, o que eu achei interessante, eu fiquei pensando na disposição das palavras, né? Porque, assim, por um lado você tem mulheres, no plural, não é mulher, raça e clara, mulheres. Já marca uma pluralidade, já marca uma diversidade, né? A raça no centro, isso é uma viagem minha, hein, pessoal? A raça no centro do título, se marca uma centralidade, né? E a classe, ela naturalmente está no título, e por último. não é? Então, essa, essa, a Angela Davis vai trazer pra gente esse conceito de interseção, que a gente está falando desse nosso itinerário aqui, mas o que é importante a gente, a gente, marcar, vem o seguinte, que o feminismo, o antirracismo, e a luta de classes, né, vão ser exatamente sinônimos de uma luta feminista, de uma luta antirracista, e de uma luta antiescravagista, né, que, na nossa sociedade atual, toma a forma de uma luta anticapitalista, né, e é por isso que a Angela Davis vai fazer um histórico, né, da sociedade escravagista. O primeiro capítulo, ela vai intitular, né, o legado da escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher, né, esse é o primeiro capítulo do livro, né, e, Cláudio, fala, eu particularmente já li esse prefácio para mais de três vezes, porque eu tenho dificuldade de fazer interseção, sem hierarquização, que é o que ela coloca que não é hierárquico, você tem esse conceito de interseção dessas três questões para você entrar numa luta anticapitalista, certo? Muita dificuldade eu estou tendo em elaborar esse novo conceito. Ótimo. Eu vi coisas separadas. Ótimo. Eu ainda não consegui fazer essa interseção, foi uma coisa que eu estou me esforçando. Isso aí, esse vai ser o nosso trabalho, tá, mas você já colocou uma coisa importantíssima aqui, né, a gente já vai tocar nisso, mas antes eu só quero chamar a atenção de vocês, eu achei bem interessante para a origem, para a etimologia de escravo, né, porque ela vai fazer um histórico da escravidão e eu fiquei curioso para saber de onde vem a palavra escravo, né, essa palavra é interessante porque é o seguinte, na Roma antiga, né, não se usava a palavra escravo, o que a gente entende como escravo, os latinos e os gregos, os latinos, servos, usava a palavra servos, né, a queda do império romano, a maioria dos servos ficou num sistema meio de semi-liberdade, né, então, precisou-se de uma nova palavra para designar aqueles que eram literalmente subjugados, né, Então, essa palavra escravo, olha que interessante, ela foi forjada no século nono, décimo, da Idade Média, ela vem do latim eslavos ou esclavos, que por sua vez vem do grego esclavos, que designa eslavo, o eslavo são, diz respeito a todos os povos do leste europeu, né, cujos ascendentes dos poloneses, dos russos, dos tchecos. Então, o termo eslavo, ele, para escravo, para subjugado, ele surgiu justamente por conta da derrota que esses povos tiveram com as guerras contra os germânicos, e aí os eslavos foram escravizados. E eu me lembrei que o inglês guardou essa raiz mais próxima, né, por causa do slave, que é o escravo, slavery, né, escravidão, né, então é interessante, já dá uma mexida nesse meu tabuleiro mental, porque quando eu falo, quando a gente fala escravidão, sempre vem a imagem do negro, né, e de repente, agora, para mim, falei escravidão, né, os escravos são brancos, porque os povos do leste europeu são brancos, né, como que a escravidão é uma contingência histórica, não é uma fatalidade, é uma contingência histórica, né, então, dito isso, já que a Marilda tocou no prefácio, que é escrito pela Djamila Ribeiro, né, que, excelente Djamila, né, que está fazendo um trabalho de difusão, está à frente de uma editora publicando autores e autoras negras e negros, né, nessa luta, assim, a primeira coisa que ela chama atenção no prefácio em relação a esse livro e a Angela Davis é o seguinte, a Angela Davis não separa saber da prática, né, então, a gente está muito afinado com ela, a Casa Vitral está muito afinado com ela, porque é exatamente essa ideia distotélica, né, de que o saber é praxis, né, não existe separação entre o conhecimento acadêmico e a militância, né, essa suposta neutralidade epistemológica, né, que o Paulo Freire vai denunciar, né, o pensar, justamente, ele tem como visada, alçada, romper com as assimetrias sociais, né, romper com as desigualdades, romper com as opressões e possibilitar um novo modelo de sociedade, é o que o Paulo Freire vai chamar de inédito viável, né, expressão do Paulo Freire, vamos lembrar a frase dele, o inédito viável é, na realidade, uma coisa inédita, ainda não claramente conhecida e vivida, mas sonhada, né, e, e, essa é a utopia no Paulo Freire, isso é que o Paulo Freire chama de utopia, né, não é, a utopia não é algo impossível, a utopia é algo que está para ser construído, e eu acho que nós, humanos, nós estamos vivendo um momento de muita carência de utopia, a gente está muito carente de utopia, não estou falando de ideologia, é completamente diferente, a gente está carente dessa, dessa, dessa sede de algo inédito, de algo que ainda não foi, o discurso fatalista, ele impregnou as nossas mentes, os nossos corpos, os nossos, os nossos desejos, antes da gente inventar alguma coisa, a gente já acha que não vai dar certo, já acha que, ah, não, mas isso não, sabe, isso não, você vai falar de um, de alguém que está fazendo uma campanha original, limpa, política, bacana, né, como o Boulos, por exemplo, fazendo uma das campanhas mais originais, mais bonitas que eu já vi, né, aí você vai falar, você já, você já viu o Boulos, a pessoa fala, ah, não, não me convence, você já, você já, você já, o que que te convence? Outro dia eu mandei essa, assim, porque, assim, eu achei tão, é, só para discordar, mas, assim, ela sequer sabe dizer, porque o Boulos, ele traz o quê? ele traz uma utopia, ele, 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 ele está falando, justamente, não é possível transformar as coisas, que a gente não é obrigado a viver com violência, com pressão, com miséria, com falta de educação, com falta de saúde, é possível, fala, Ana Cecília, ih, falei, ela saiu, foi, né, então, essa construção da utopia, né, isso é, e a Angela Davis, ela é totalmente paulopriliana, né, vou trazer uma frase dela, que não está nesse, no livro, está num artigo que ela escreveu, em que ela diz o seguinte, olha que beleza de frase, eu realmente penso que utopia, é quando a gente se move em novas direções e visões, utopia no sentido do que necessitamos de visões, para nos inspirar e ir para frente, isso tem que ser global, precisamos achar um modo de dar conta e saber como vamos interligar, nossas lutas e visões, e chegar a algumas conclusões sobre como vamos desenvolver novos valores revolucionários, e principalmente como desatrelar valores capitalistas de valores democráticos. Eu acho essa frase impressionantemente linda, ela ressalta essa, ela descreve a utopia, né, como essa, esse movimento em novas direções, em novas visões, e quando eu digo que a gente está muito carente de utopia, a gente está muito preguiçoso, sabe, de se mover em novas direções, de ousar outras coisas, né, e coisas que nos inspirem, que nos movam para frente. E ela diz, né, que o importante, o desafio, né, é saber como é que a gente vai interligar, olha a interseção aqui, né, as lutas e as visões, a praxis, né, e a teoria, né, e como desenvolver novos valores revolucionários. Por quê? Que consiste em quê? Em desatrelar os valores capitalistas dos valores democráticos. A gente está vivendo um momento de uma confusão total. Porque democracia virou sinônimo de economia de mercado. Quando você fala democracia, liberdade, a pessoa, ela associa liberalismo, neoliberalismo. A liberdade na sociedade capitalista, ela virou sinônimo de exploração, de precarização do trabalho, de obtenção do lucro. Então, é preciso a gente, através desse pensamento radical, que é o que, né, a gente estava falando isso há pouco com a Caterine, que é o que a educação problematizadora faz, né, exercitar esse nosso pensar radical, é preciso a gente instaurar, ter coragem, ousadia, imaginação, sabe, se nós nos tornarmos mais imorais, alma imorais, né, para poder implantar uma ética do ser humano, e não uma ética estritamente, meramente, cegamente do mercado, né, ninguém se pergunta mais o que gosta de fazer, as pessoas só pensam, ah, não, fazer alguma coisa para lucro, né, isso aí a gente está, a indústria cultural tomou conta da vida da gente, dos nossos desejos, das nossas percepções, né, e trazer uma frase aqui do Paulo Freire, que é um trecho que eu acho lindo, no Pedagogia da Autonomia, em que ele diz o seguinte, a grande força sobre que alicerçasse a nova rebeldia é a ética universal do ser humano e não a do mercado, insensível a todo reclamo das gentes e apenas aberta a gulodice do lucro. É a ética da solidariedade humana. Eu prefiro ser criticado como idealista e sonhador e inveterado por continuar sem relutar a aposta no ser humano, a me bater por uma legislação que o defenda contra as arrancadas agressivas e injustas de que transgride a própria ética. A liberdade do comércio não pode estar acima da liberdade do ser humano. A liberdade do comércio sem limite é licenciosidade do lucro, vira privilégio de uns poucos que, em condições favoráveis, robustece seu poder contra os direitos de muitos, inclusive o direito de sobreviver. Uma fábrica de tecido que fecha por não poder concorrer com os preços da produção asiática, por exemplo, significa não apenas o colapso econômico-financeiro do seu proprietário, que pode ter sido ou não um transgressor da ética universal humana, mas também a expulsão de centenas de trabalhadores e trabalhadoras do processo de produção e suas famílias. O desemprego no mundo não é, como disse e tenho repetido, uma fatalidade. É antes o resultado de uma globalização da economia e de avanços tecnológicos a que vem faltando o dever ser de uma ética realmente a serviço do ser humano e não do lucro e da gulodice irrefreada das minorias que comandam o mundo. O progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, as necessidades da nossa existência perdem para mim toda significação. Então, essa frase ela vai ter na Angela Davis uma espécie de ressonância porque num artigo, e de novo, não no livro, e esse foi um artigo que eu depois vou passar o link para vocês, a Angela Davis diz o seguinte, eu ainda acredito no socialismo, mesmo considerando que os países socialistas já não existem mais como antes. É preciso ver que o capitalismo ainda está muito desenvolvido. Na verdade, o capitalismo globalizado, e o Paulo Freire também fala de globalização, se insinua na vida das pessoas de uma forma que nunca tinha acontecido antes. basta ver a economia internacional em termos do turismo sexual e a maneira como as mulheres trabalhadoras são exploradas dentro das Américas. Agora, as corporações internacionais usam a população negra como seu porta-voz. Veja o exemplo de Michael Jordan e da Nike, uma empresa que explora os trabalhadores negros nos Estados Unidos, da Indonésia e do Vietnã. Paulo Freire fala dos países asiáticos. Nos Estados Unidos, nós estamos fazendo uma campanha para boicotar a Nike. Lá temos uma camiseta com o slogan não faça isso. Então, esse é o primeiro ponto. A utopia, a afirmação de uma utopia. Isso, a Angela Davis, a não separação do pensamento e da ação em vista da implementação de uma utopia, da construção de um mundo, de uma sociedade onde não haja mais essas formas de opressão que a gente conhece. Ah, mas sempre houve escravidão. É uma frase que a gente sempre ouve. Ah, o ser humano sempre escravizou. Tá, porque sempre escravizou, mais um motivo para a gente sonhar e para a gente lutar para uma outra sociedade, para um outro tipo de sociedade. Ah, mas sempre foi assim. Mais um motivo para a gente mudar. A gente não é obrigado a repetir padrões e comportamentos históricos e sociais. A gente pode inventar uma outra realidade. é totalmente possível isso. A prova disso são as coisas que antes a gente achava que seria um absurdo. A internet, se há 30 anos alguém tivesse falado de internet para a gente, a gente ia achar que era uma loucura. Não era possível. O SUS, olha que utopia maravilhosa o SUS. não é? Então, o segundo ponto é a centralidade da questão racial para se pensar justamente essa utopia. A questão racial ela tem que estar no centro. E por isso a Angela Davis começa o livro falando da escravidão e dos seus efeitos. A maneira como os povos foram desumanizados, negados, destituídos da sua subjetividade, tratados como meras mercadorias. Isso faz conta, isso faz a gente se dar conta do seguinte. Já que as sociedades capitalistas, elas têm esse passado histórico, esse substrato de dominação, de opressão, é impossível a gente pensar um projeto de nação, uma utopia, um futuro, sem que a questão racial seja o seu. Então, a questão racial para a Angela Davis é o centro do debate. Não significa que seja mais importante, mas ela tem que ser pensada o tempo todo. Todas as questões têm que passar pela questão racial. e um outro elemento muito importante, a Marilda falou disso aqui, é preciso a gente entender que não devemos hierarquizar as opressões. Toda opressão, todas as opressões, elas estão, digamos, no mesmo nível. não há uma opressão pior do que a outra. Por isso, ela vai falar de intersecção, hein, Marilda? É, isso aí. Porque não é uma relação vertical, é uma relação horizontal. E o que é uma intersecção? Vamos pensar, assim, do ponto de vista da figura matemática. É um conceito matemático, da teoria dos conjuntos, né, intersecção. Assim, definido muito simplesmente, a intersecção é um conjunto de elementos, né, que, ao mesmo tempo, pertencem a um grupo, a um ou dois grupos, né, ou mais. Você pode fazer vários, colocar vários círculos aqui e buscar a interseção deles. Né? Então, essa área em violeta, ela é a interseção de A e B. Como é que eu escrevo isso na lógica? Dessa forma. A B tem como interseção é esse símbolo, esse U de cabeça para baixo. Esse é o símbolo da interseção. É o contrário da união, né, juntar, que é o U para cima. A interseção é para baixo, é uma ferradura. Então, a gente vai sempre ter que pensar dessa forma. Não priorizar uma opressão sobre as demais. E, por fim, a Angela Davis vai, embora ela seja marxista, fazer uma crítica ao marxismo, aos ortodoxos, muito bem, que bom que você lembrou, ela vai falar da esquerda ortodoxa, que vai dar primazia à questão da classe sobre todas as outras questões. O marxismo ortodoxo, ele vai privilegiar a classe como a maior das, como aquele, é, tudo depende da luta de classe. Daí, é que todas as outras... Como seria a resolução dos outros problemas, por exemplo? Exatamente. você acaba... A luta de classe terminaria com machismo, terminaria com racismo, porque aí você teria uma sociedade igualitária, pé, 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 pé. Isso aí. Mas a Angela Davis vai dizer o seguinte, não, não é possível priorizar a luta de classe. Ela é importante? Claro que é. Evidente que é. Não se é uma pessoa negra sendo de uma classe, digamos, social baixa, considerada baixa, e uma classe social alta. Não é a mesma pessoa. Evidente. Então, o que a Ajo Ladez vai dizer é o seguinte. As organizações de esquerda têm argumentado, dentro de uma visão marxista e ortodoxa, que a classe é a coisa mais importante. Claro que classe é importante. É preciso compreender que classe informa. Que classe informa. A raça. A raça. Mas raça também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras. Então, o que a Angela Davis está trazendo para a gente é essa ideia muito interessante. É muito difícil. É muito difícil. E difícil. A raça. A questão racial é central. A questão racial é central. Mas não é ela que tem a primazia. A gente tem que mantê-la, a centralidade da questão racial e ver de que forma a classe... É a configuração de um conceito muito novo, gente. Para mim, isso é muito novo. A formar esse conceito de intersecção dessas três coisas. Quando ela fala que a raça informa a classe, a classe informa... Olha, eu me perco totalmente. Preciso de um bom professor aí para me ensinar. Então, informar. É bom a gente perguntar o que significa informar. Não é informar no sentido de dar uma informação. Também é isso. Mas aqui nesse contexto, informar é servir de base. É constituir. Então, a gente vê que quando ela diz que a raça informa a classe, a raça também constitui a classe. Quer dizer, existe uma espécie de reciprocidade. Ela está chamando a gente para pensar isso. Vamos ouvir a Djamila, que foi quem escreveu esse belo prefácio. Djamila, falando em privilégio, eu queria saber um pouco a importância da diferença entre o feminismo negro e o feminismo que você mesma chama de hegemônico. Eu tenho lido muito autoras negras e uma das coisas que me fez, assim, ficar um pouco chocada é o quanto o empoderamento das mulheres brancas dependeu e depende de uma opressão ainda às mulheres negras, muitas vezes, especialmente no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do feminismo negro, especialmente aqui no Brasil. Eu gosto muito dessa pergunta, Fernanda, porque o feminismo negro brasileiro, ele, apesar de trazer uma série de potências, como Lélia Gonzalez dizia, de pensar modelos alternativos de sociedade, acabou sendo um movimento muito invisibilizado no Brasil. O feminismo negro em geral, mas, porém, a gente tem ainda, como dizia Lélia Gonzalez e Carla Cotirene vai falar brilhantemente no seu livro Interseccionalidade, a gente fica dependendo dessa postura missionária do norte global. Claro que o feminismo negro estadunidense é importante, não é hegemônico nos Estados Unidos por estar localizado no norte global, mas acaba no Brasil, por ser do norte global, sendo recebido como o feminismo negro, negando aí uma série de complexidades que as feministas negras e latinas trazem. Então, eu acho que o feminismo negro é muito importante porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um movimento sectário, muitas vezes as pessoas falam, ah, está dividindo. Na verdade, a sociedade já é dividida, racismo, opressões de classe, sexismo, já dividem a sociedade, colocando a mulher negra na base e o homem branco no topo. Nomear essas opressões, pensar os feminismos negros é justamente combater uma divisão que já está posta. Então, nesse sentido, são mulheres negras pensando o mundo, mas não somente naquilo que dizem respeito como historicamente os movimentos sociais fizeram. Então, o debate é de gênero, como dizia a Audre Lorde, que dizia, não, aqui o debate é de gênero, somos todas mulheres, aqui o debate é racial, aqui o debate é de classe. E a mulher negra, pobre, que intercruza essas opressões, fica onde? Então, os próprios movimentos também reproduziram uma lógica de hierarquização. E o feminismo negro, não. Ao pensar em interseccionalidade, vem dizer que não pode haver uma primazia de uma opressão sobre a outra, como diz Angela Davis. E entender isso é entender que a gente está discutindo projetos de sociedade, e não somente aquilo que nos interessa. Então, nesse sentido, o feminismo negro brasileiro, que vem de Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Vilma Reis, e tantas outras mulheres negras foram muito importantes para visibilizar as nossas produções, tanto na história, mas quanto na teoria, e para mostrar que não tem como a gente universalizar as categorias, porque isso é reproduzir a lógica do poder, e manter aqueles indivíduos que entrecruzam opressões de fora. E trazer esse questionamento, esse aprofundamento, inclusive para o feminismo hegemônico, inclusive para os outros movimentos, que não tem como nós falarmos de mulheres, sem falar de mulheres negras, sem falar de mulheres indígenas, sem falar de mulheres lésbicas, e que se mulher não é uma categoria universal, homem também não é. Então, quando a gente fala o homem, de qual homem nós estamos falando, parafraseando o seu ali carneiro, já que o homem negro também é discriminado, e está abaixo da mulher branca na pirâmide social. Então, o feminismo negro é necessariamente antirracista, anticapitalista, antissexista, pensando em todas as identidades, e não somente naquelas que nos dizem respeito. E aí, o que vocês acharam? Uma luzinha, uma lanterninha. Mistura muito os conceitos, é meio complicado, como diz a Marilda. Não achei tão simples assim, não, mas dá para entender um pouco. Eu acho que uma coisa importante, que para mim esclarecer é o seguinte, que essa questão do feminismo é uma questão que diz respeito a todos nós. É. Por causa das interseccionalidades, justamente. A gente não pode falar assim, o homem e a mulher. Porque o homem vai sentir um tipo de opressão, segundo ele seja homem branco, ou homem preto, ou homem gay e preto, não é a mesma coisa que um homem gay, preto e rico. Então, assim, pensar esses pontos, essas combinações, acho que é uma coisa da análise combinatória, sabe? A gente pensar essas análises combinatórias, foi como ela falou, ou é pensar um projeto de sociedade, uma coisa que interfira, interfere em todos nós, em todas as identidades, e não só. Essa, para mim, é uma ideia muito nova, muito bacana. A gente encampar o feminismo, a luta feminista, não é só encampar a luta feminista, é encampar a luta de todas as identidades. Construindo uma nova sociedade. É isso aí, isso aí, Mariana. Um projeto novo de sociedade. Por isso é tão difícil, porque não existe ainda. A gente tem que construir. E a Jamila fala com muita clareza, embora a gente, não significa que a gente entenda tudo, é bom que a gente não entenda tudo, mas a gente percebe que ela está sendo muito clara no que ela está dizendo. As coisas são muito claras para ela, e isso é muito bom. É que muita gente não reconhece a diferença da luta também, da mulher branca e da mulher negra. Eu tive uma professora de sociologia, que ela fez a gente fazer um trabalho, mas a gente tinha que apresentar e mostrar o nosso ponto de vista. Todo mundo teve que fazer. E foi muito bom, porque muita gente, teve gente que não reconhecia. E tinha gente da minha turma que era até contra a cota. Existia, gente, na minha turma. E ela fez um trabalho para mostrar a dificuldade. A gente tinha que fazer entrevista com pessoas negras, homens e mulheres, e ver a diferença das lutas. Porque, querendo não, a pessoa, a mulher branca só, ela corre para trás do direito dela. Mas ela tem mais facilidade de arrumar emprego do que a mulher negra. Porque, às vezes, ela é taxada como favelada, que não tem muita instituição, ela não tem muito ensino, às vezes não sabe se comportar. Isso é uma coisa que vem na nossa própria cultura, já ajudar assim. Entendeu? Então, eu tive uma professora que ela fez isso, e foi muito interessante, teve muito debate. E teve até prova disso. Fala, Marilda. Marilda? Eu estou aqui. É que eu tenho que, daqui a pouco, sair, tá? Estou me discutindo. Não, mas fica mais um pouquinho, que eu vou passar uma coisinha bem bacana. Não é isso. Eu acho que ficou... Eu peço que vocês assistam ao vídeo novamente, para a gente poder pensar. Mas essa ideia também muito bacana, de que a gente não pode mais falar assim, a mulher ou o homem, ou os homens. Porque não se é homem da mesma forma que se é homem hétero, homem gay, homem fluido, sei lá, sabe? Não se é... Não se vive da mesma forma. Fala, Marilda. Está sem som, Marilda, você? Está sem som. Eu estou com um problema particularzinho aqui. Ah, está bom. Está bom, querida. Valeu. Bom, então, eu queria passar para vocês... Na semana passada, a gente falou sobre a indústria cultural e nós vimos que a ideologia dominante, que a indústria cultural, ela é hegemônica, ela procura ser a dominante, e procura não, ela reproduz, ela se esforça para isso, e, nesse sentido, ela se opõe à arte de vanguarda. Nós falamos das culturas ditas marginais, de resistência. Mas a gente falou também que a indústria cultural não é a única forma de cultura. Ela quer ser a única, ela quer se impor, mas ela não é. Ela é dominante, mas ela não é a única. Isso é uma dialética, a gente até ressaltou isso, que quanto mais a indústria cultural se impõe como dominante, quanto mais ela trabalha para produzir uma cultura hegemônica, mais resistência ela enfrenta. Então, se nós transpusermos isso para a Angela Davis, para todos esses movimentos que a gente citou hoje aqui, são movimentos que ocorreram na época da ditadura militar. Uma profunda repressão. e imposição de uma cultura dominante. Então, quanto mais a indústria cultural ela força para ela impor a sua hegemonia, mais resistência ela enfrenta. Então, a gente viu assim de que forma a indústria cultural, várias maneiras das quais a indústria cultural se serve para poder lidar com essas novas formas de resistência culturais, ela vai, a seletividade é uma delas. Você pega um rap como o Gogo, você tenta pegar um rap e coloca ele na novela, emplaca ele na novela tal. Agora, essa semana eu vi um exemplo muito bacana de como essa indústria, essa arte de vanguarda, que é uma arte que justamente vai colocar a indústria cultural em questão, vai colocar a indústria cultural em xeque. Um bom exemplo disso. Então, vamos ouvir e vamos ver o que vocês acham. que vocês acham. Patrícia. Eu estou te mordendo? Por que você quer saber isso? Porque acho que eu venho fazer trabalho aqui e dou o maior trabalho para você. Espera aí. A gente goa de todo mundo, já que não tem um. Não tem o melhor, não tem o pior. A gente goa de todos. Rá, rá, ratinha, todo mundo está ligado em você. Rá, rá, ratinha, todo mundo está de olho em você. Você tem que ver seu filho, meu filho. Isso aí, estou conversando mais uma noite. Boa noite, Brasil. Ratinha. Mas é só uma pouca vergonha no Brasil que nós vivemos. Nós vamos ter um caso, um teste de DNA. Aqui tem café no bullying. Hoje teremos no programa mais um caso daquele cantor famoso. Ai, meu Deus. Que não quer assumir o filho. É com você, ratinha. Quem será esse cantor famoso? Quem será, gente? Ai, eu vou. Entra a mulher que está falando que é teste de DNA. Boa noite. Ratinha, eu sou sua fã. Sua fã. Fala, amor. O que aconteceu? Eu namorei durante 20 anos com o bonzaguinha. E, no entanto, agora eu vou ter um filho dele e ele não quer assumir. Fala esse canalha que não assumiu esse filho. Entra, por favor, para dizer por que ele não quer assumir a paternidade dessa criança. E se for seu, e se for seu teste de DNA, vai provar que o filho é teu. Que é isso? Eu quero saber o seguinte, você vai assumir o filho ou não vai? Não vai. Vai para querer teste de DNA. Tanto é, não vou fazer, porque tanto é que acabou meus dentes. Mas a criança não tem culpa de nada. Como é que aconteceu, minha filha? De quanto tempo que ele não quis assumir o filho e não assumiu? Por quanto tempo já acontece isso? Cinco anos. E ele falava, amanhã eu vou registrar. Amanhã eu vou registrar. Amanhã eu vou registrar. E nunca quis registrar. Como é que está a nossa imbope, hein? Esse é o meu filho. Apenas é toda a tua. Quem fez, filho? Tem que assumir. Apenas é o filho. Assumir o filho. Porrada! 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 Esse filho tem que assumir. Aqui tem que assumir o filho. O amigo do abelhante da plateia. O amigo do abelhante da plateia. Olha só. Vai. Me ajuda. Para o coitinho. Para o sombra. Para o sombra. Olha só. Não precisa dar o espão, Zaguinha. Devia ser mal, Zaguinha. Vem botar outro aqui. Que moça. O dedo tem que assumir. 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 Precisa com ela. E estou sem dente. Por que ela... O que você fez? O que você fez? O que você tem nele? Meu parceiro é empurrada! Resolve isso! Quem poderá lhe defender? Quem poderá lhe defender? Super! 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 Porque outro banqueira! Me ajuda! Corrada! 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 O terror do funk do! O terror do funk do! O terror do funk do! Meu filho, você caiu esse canal errado! Interna ele na Globo! A Globo é bom de louco! Calte! 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 Não sei se esta fac estamos! Não, 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 não. E aí, pessoal, o que vocês acharam? A Globo é bom de louco. Será que eles entenderam que o pessoal é todo do Pinel? Vocês entenderam que o pessoal é do Pinel, né? Espera aí, deixa eu ver se... Ah, tá, tá, tá. É TV Pinel. Então, é interessante isso, né? Já é algo cultural produzido por... Por internos? Por internos, no Pinel. Olha que legal, gente. Todos ali são internos. Então, eles estão fazendo uma análise super crítica, super interessante, né? Porque eles expõem o ridículo e o absurdo que é um programa do gênero, né? Tem vários elementos que... Quais são os elementos que vocês perceberam aí nisso que a Glenda está falando, né? Dessa crítica. Eles expõem esses programas que a maioria das pessoas que as emissoras vendem, que exploram... No caso do programa, assim, elementos mesmo, concretos desse vídeo que a gente viu. Pobre... Pobre... Pegar uma situação absolutamente corretiva, né? O cara não quer assumir o filho, aí leva a mulher lá, né? Ela chora, ela expõe, né? Que ele quer registrar e chama a pessoa, coloca em confrontação e a plateia sem... E vocês repararam na indústria cultural, né? Aplausos. Aí levanta a placa, aplausos. Todo mundo aplaude. Aí quando começa a coisa do linchamento, porrada, porrada, né? Todo mundo sendo instigado, né? A ter um tipo de comportamento, um tipo de opinião sobre aquele caso, né? A apresentadora falando, mas tem que assumir, tem que assumir. Eu adoro quando ele pergunta assim, mas assumir o quê? O filho a ele e os meus dentes. Ela quebrou. Esse diálogo é maravilhoso. Tem que assumir. Tem que assumir o quê? O filho! Mas e os meus dentes? Quer dizer, o cara tá sem dente. Então, assim... E o que mais? Não, o que acontece? Esse tipo de programação, bota as pessoas ao ridículo. Às vezes a pessoa quer mesmo que não tenha o dinheiro pra poder fazer o teste, tem que estar com dúvida. Às vezes acontece, tem alguma situação de carnaval. Tem vários fatores. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro e vai porque precisa. E se expõe, acaba se expondo ao ridículo. E eles exploram muito isso. Entendeu? Eles querem a confusão. E é uma coisa que vende muito, querendo ou não. Então, o que que tá até hoje? E que tá anos aí? Casos de família. Que tem aqueles barracos, aquelas brigas. As pessoas expondo ao ridículo pra aparecer com dinheiro. Qualquer situação. Entendeu? Querendo ou não, a exposição do ser humano, esse é o ridículo, vem de muito. Entendeu? A ignorância do ser humano. Sim, a cultura do entretenimento, manter o ser entretido. E apelando pra coisas muito básicas. Sentimentos de raiva, de violência, de justiça com as próprias mãos. Então, enquanto você tá mobilizado, capturado por essa audiência, o que que acontece? Às vezes a pessoa vai muito ali na emoção também. Às vezes a pessoa não tá nem com raiva, não quer nem brigar, mas aí todo mundo começa ali e vai. Exatamente. Ela é levada a isso. Mas assim, enquanto ela tá ali entretida, enquanto ela tá ali capturada por aquelas emoções, enquanto ela tá ali discutindo se deve ou se não deve, a mulher quebrou os dentes do cara, pô, não sei o que, deve ou não deve, tem ou não tem que registrar, né? Aquela cena lá falando é ótima, né? Tem que registrar. Enquanto você tá capturado por isso, o que que você não faz? Você não pensa, né? Você deixa o seu direito. Você não pensa. Você não pensa. Você não pensa. Você não problematiza nada. Você não problematiza a vida. E a indústria cultural é feita pra isso. E esse vídeo, ele é muito bom porque ele é justamente totalmente marginal, fazendo uma crítica da própria hegemonia cultural. Porque é exatamente assim que ela procede. E a apresentadora tá preocupada com o ibope. Como é que tá o ibope? É ótimo. A indústria cultural, a gente viu, tudo é controlado, tudo é previsto, né? A deusa Métis tá em tudo, né? A astúcia tá... Tudo é calculado, tudo é programado, né? E nesse final, nesse gran finale aí, vocês viram que o cenário cai, né? Eles derrubam o cenário. Então, assim, é muito interessante porque é a antítese da indústria cultural, até nessa... Nesse fato totalmente improvisado, porque eles não quiseram derrubar, foi uma coisa que aconteceu, né? Isso não aconteceria na indústria cultural. Porque ela edita, corta, né? Ela não dá espaço pra esse tipo de... Pro improviso. A indústria cultural, até o improviso é calculado. Então é isso, pessoal. Foi muito bom pra vocês. Vamos fazer um brinde, a nossa foto. Opa! Pesadou, fazer um brinde a todos, todas, todas. Opa! Eu tô dirigindo, não vou aparecer. Beijo. Ah! Cadê? Pegou vocês mais pertinhos aí. Cadê vocês? Vamos lá! Opa, Marcinho! Ei, eu quero aparecer também. Ei! Ih, olha só! Ih, arrasou! Arrasou, Douglas! Arrasou, Douglas! Espera aí, deixa eu pegar a Ludmilla. Djamila. Djamila, Ludmilla, Ludmilla. Ele me substituiu. O que que a Djamila é maravilhosa, mas ele me substituiu aqui. Põe ela aí, põe ela aí, Douglas, põe a Djamila. É a capa da L, a L agora é trimestral. Muito bom, linda! O primeiro volume da L, depois que ela voltou. O primeiro volume da L, que se tornou uma revista trimestral, e que eu tinha ganhado, é uma revista que eu amo de moda, porque é uma revista super ousada, ela ganha prêmios internacionais, assim, foi a primeira a colocar trans na capa, e é uma referência mundial. A revista tinha fechado com a falência da Abril, e agora ela voltou. Celebrando a cultura. E com muita diversidade, com a galera que escreve na revista, sabe, demonstra essa diversidade editorial. E eles fizeram agora uma edição trimestral. A cada três meses, eles fazem uma edição. Olha que legal. Ah, lindo! Tá, moda pelo Gilberto Gil, que foi o modelo da revista. Pessoal, aquele abraço a todos. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Uma boa noite. Boa noite. Muito bom ter você com a gente. Tchau, Cia, Glenda. Massim. Beijo a todos. Gente, votem bem! Votem bem! Vamos votar! Se inspirem! Isso! Isso!